E a aula de hoje vai ser essa bomber raglan, com essa manga raglan. Achei ela bem carinha de adolescente, assim, duas cores. Faltava aqui um número ou a letra do nome, sabe? Mas claro que dá pra fazer ela mais sóbria, dá pra fazer em moletom, dá pra você brincar muita coisa. Os moldes vão do tamanho 36 ao 54 e eles estão disponíveis pra quem é assinante da escola de costurar. Se você não é ainda, toda semana tem molde novo, sempre seriados, estamos na série de peças masculinas. Sempre maravilhoso, imperdível, mas ó, se você quiser ser assinante também, aqui no box de informações tem o link. Clique, entra, faça parte da escola de costurar e aproveite agora a aula com as dicas. Esse tecido que eu tô usando chama Crepe New Look. Ele é um tecido mais encorpadinho, assim, ele tem elasticidade e ele lembra um pouco a alfaiataria. Muita gente usa esse tecido pra alfaiataria. Então você pode usar malha, como moletom, coisa assim, mas ele combina muito bem com esses tecidos que tem elasticidade, como esse Crepe New Look. Eu tô cortando aqui a manga raglan de uma cor e o corpinho de outra cor. E você pode fazer a combinação que você quiser. Essa jaqueta bomber, nesse estilo, ela lembra muito aquelas jaquetas, assim, de futebol americano, sabe? Que a gente vê nos filmes. Então ela fica muito estilosa. Pra quem é adolescente, se você quiser fazer mais adulta, é só você fazer em cores mais sóbrias, que ela vai ficar maravilhosa também. Ela tem esse bolso lateral, que ele não é um bolso embutido. Ele fica aparente assim, mas ele é muito legal. E você vai cortando aí, conforme o molde está. Porque o molde, ele já tá no tamanho certo, com as margens de costura, prontinho pra você cortar. A parte das costas é essa, na dobra do tecido. E a manga não tem aquele piquezinho. Você vai ver que no molde, ele tem um piquezinho, assim, que indica a parte da frente. Então eu vou cortar, vou costurar uma parte da manga de um lado e do outro também. Como eu estou fazendo em duas cores aqui, eu escolhi uma das cores como linha pra fazer tudo. Então, eu tô escolhendo o azul, de qualquer forma ele ia ficar diferente aqui, né? Até daria pra gente brincar e fazer de duas cores essa costura. Mas, overlock depois não. E a parte da frente eu vou encaixar aqui na manga também. A parte da frente tem esse piquezinho, tanto na manga, quanto na parte da frente, que ela tem a abertura. Depois a gente vai colocar o zíper, né? Costurei, eu já vou pro bolso. Ele já tem esse retângulo. A gente vai encaixar aqui essa outra parte que tem o retângulo. E vai passar uma costura respeitando essas margens de costura. Então, passo a costura aqui, respeitando as margens. Não tem segredo, quando chega no cantinho, você baixa a agulha e gira. Ergue o calcador e gira a peça. Pra fazer aquele cantinho bem perfeito que a gente gosta, né? E faz esse retângulo ao redor de tudo. Depois que ele estiver costuradinho, tem o mesmo truque do bolso embutido. A gente usa aqui. Que é encontrar exatamente o cantinho do nosso bolso. Aqui, essa partezinha com o cantinho. E fazer um piquezinho de um lado e do outro também. Isso é justamente pra gente conseguir virar o nosso bolso pro lado direito, né? No caso, pro avesso. Virar ele todo para o avesso. E que ele fique realmente com o cantinho perfeito. Olha só. Quando eu viro pra cá, posso usar o ferro de passar pra me ajudar a fazer esse cantinho perfeito aqui, ó. E ele vai ficar um retângulo. Fica faltando um pedaço do tecido aqui. E pra dar acabamento, eu passei um pesponto ao redor aqui, ó. Não faz mal. Ele não é um bolso embutido. Então, esse pesponto, ele combina, fica bonitinho. Depois, eu venho com o espelho do bolso. Encaixo direito com direito. E passo uma costura aqui, fechando esse bolso. Eu já fechei. E já fiz o acabamento com overlock. Você pode fazer com zigue-zague aí, se você quiser. Pode fazer com viés, né? Essa peça, ela não foi feita com forro, porque ela é uma peça, a gente pensou nela pra ser uma peça meia estação. Ela não é de super inverno. É pra você usar um casaquinho naquele dia que deu uma esfriada no fim da tarde, assim, e tal. Olha aqui como fica, tá vendo? Ela fica bem distante da lateral. O bolso tá pregadinho, bonitinho. Agora, sim, vou fechar lateral com lateral. Lateral costas, coloco aqui em cima. Encaixo bem certinho o encontro das mangas ali, que tá de outra cor. Então, tá fácil visualizar. E fecho lateral da peça e lateral das mangas com uma costura. E também fiz o acabamento. Com ele já fechado, ele fica assim. Olha que bolso bonito. Bem charmosinho dos dois lados, assim, bem estiloso daquelas peças. E falta colocar um número ali, ou uma letra, sabe? Eu tô usando ribana pra fazer os acabamentos de punho e de cos, né? Então, a gente dobra ela ao meio, costura uma vez. E depois, a gente vai dobrar ela ao meio de novo. E ela vai ficar dessa forma, já se formando um punho de manga. Então, vai dobrar aqui, assim, ó. Dobra mais uma vez, vira ela pro direito. E esse punho já tá formado. Punho esse que a gente vai encaixar agora na nossa manga, que tá pro direito também. Eu deixo essa partezinha da costura com costura. Fica três partezinhas de tecido ali, né? A manga mais as duas dobras da ribana. A ribana, ela é mais estreita que a largura do nosso punho, né? Da nossa manga. Então, é só você ir passando a costura e esticando um pouquinho esse punho. Esticando um pouquinho essa ribana, que ela encaixa perfeitamente. Depois, você também faz seu acabamento. Se for overlock, ou se for zigue-zague, que você estiver fazendo aí. Pra já finalizar essa parte da nossa manga com punho de ribana. Olha aqui, ó. Fiz o overlock. Tá terminada a nossa manguinha aqui dessa parte. Agora, já vamos ao decote, né? Ele é dessa forma. A gente vai dobrar assim. Mas antes, eu quero encontrar ele bem no meio. Então, junto dessa forma. Vou fazer um piquezinho em cima, embaixo. Pra eu ter certeza que ele tá bem no meio. Porque eu vou começar a distribuição dele no decote da peça. Exatamente por esse meio. Por isso, é bacana eu achar aqui. Aí sim, eu dobro ele aqui. Ele vai ficar com esse Vzinho de encontro. Vzinho esse que eu também fiz no meio das costas. Então, eu encontro V com V aqui. Você vai ver que ele é menor que o decote. Tá vendo? Menor. Justamente porque ele é bem elástico. E a gente vai esticar um pouco ele pra passar essa costura. Então, eu encaixo ele bem na pontinha no início. E eu vou esticar ele pra costurar aqui. Então, eu já estiquei, alfinetei. Do outro lado, a mesma coisa. Desencontro bem o finalzinho aqui. Estico pra passar uma costura direito com direito nessa peça. E já começar a dar acabamento aqui na parte do decote. Então, não tem segredo. Aqui eu tô misturando um tecido plano com bastante elasticidade. Com essas partes que elas são de malha, né? Essas partes de... Dessa ribana, né? Ficaria muito legal, sabe como? Uma ribana listrada. Eu não consegui encontrar aqui uma cor que combinasse. Tinha, tipo, listra preto e branco. Mas eu não queria costurar preto e branco porque não fica bom no vídeo. Então, mas pincela listrada. Ela ficaria bem charmosinha. E aqui já tá tomando forma, ó. Dá o acabamento com o overlock aqui por dentro também. E agora, a gente vai começar a pensar nas próximas partes. Tem o nosso revel aqui. Ele tem essa pontinha, tá vendo? A gente coloca assim, ó. Direito da peça com o direito do revel. E fecha só essa pontinha aqui na parte de baixo. Respeitando a margem de costura. E ela já vai ser ótima pra nossa... O encaixe do zíper. É muito fácil fazer dessa forma. Então, ó. Costurei ela aqui, ó. Tá vendo? Só na parte de baixo. Tá costuradinha aqui. Faça um controle de qualidade. Vê se tá bem do mesmo tamanho. É muito importante isso. Agora, a gente vai vir com o zíper. Se ela não tiver bem certinha, vai ficar ruim. Então, faz o controle de qualidade antes de você pegar o seu zíper. Tá aqui o meu zíper. Ele é um zíper de jaqueta, que é esse que abre. Tá vendo? É importante que seja um zíper como esse. Vocês vão ver, inclusive, que o meu ficou curto. Depois, eu vou te mostrar até a solução que eu encontrei aqui. Mas, ó. Eu tiro o revel. Como que ele ficaria costurado? Dessa forma aqui. Então, eu posso virar ele para cá. E bem nessa pontinha aqui de baixo. No encontro do revel com a parte da frente da minha jaqueta. Eu vou encostar essa pontinha do zíper aqui, ó. Bem encostadinho aqui. E aí, eu coloco direito com direito. E posso ir alfinetando. E de uma vez só, eu costuro a parte de baixo da jaqueta, que é a parte da frente, né? O zíper no meio, como um sanduichinho. E o meu revel por cima. Se você alfinetar ele bem alfinetadinho, não tem erro. Depois, é só para ir para a máquina de costura e você... Meu, costura rapidão. E você quiser, pode alinhavar. Mas, observe, ó. Meu zíper ficou pequeno. Seria melhor ter um zíper maior e depois cortar. Mas, o meu aqui ficou pequeno. O que eu resolucionei? Trouxe essa partezinha aqui, ó. Aqui em cima. Tá vendo? Alfinetei aqui. E aí, eu vi quanto faltava lá embaixo. Falta tudo isso aqui, ó. Eu poderia deixar assim. Mas, eu vou tirar. Eu vou diminuir o tamanho aqui do meu punho. Aqui da parte de baixo. Eu vou diminuir. Isso não vai mudar o caimento da minha peça. É o tipo de modificação que você pode fazer no seu molde aí. Caso você tenha algum problema. Né? Seria melhor ter ele maior pra cortar. Mas, no meu caso aqui, eu diminuí. Não tem problema. Fui alfinetando o sanduichinho. Cheguei até aqui em cima. A parte da ribana, ela fica virada pra baixo. Tá vendo? Aqui, ó. Pra baixo do revel. Vou encaixando o revel aqui também na parte de encontro dessa ribana, do decote. No finalzinho, faço uma pequena dobra. Já de acabamento desse revel. E agora, vou passar uma costura fechando aqui, ó. Tá vendo até aqui embaixo. Viu que ali embaixo ele diminuiu o tamanho? Então, ok. Diminui um pouco na parte de baixo. É uma escolha que eu fiz. Não vai dar diferença no caimento da peça. Mas, de vocês, tá indo no tamanho normal. Sem fazer essa alteração. Eu quis mostrar ela pra vocês justamente porque, né? Não ficasse dúvida, você entendesse. Agora, ó. Troquei o calcador porque eu tava costurando esse zíper. Sem o calcador de zíper, ele tava ficando tudo torto. Então, troquei o calcador. Vem com o calcador de zíper comum, que é o adequado. E ele encaixou perfeitamente. Fiz isso de um lado. Faço a mesma coisa do outro. Costuro meu zíper com meu revel. E quando eu virar pro direito, ele já vai tá assim, ó. O zíper, ele já fica embutidinho, sabe? Tanto em cima quanto embaixo, pelo revel. Por esse detalhezinho que a gente faz ali. Fica uma peça super bem acabada, assim. Sugiro que você pegue o seu molde aí, se você é assinante da escola de costurar. Pegue seu molde, costure essas peças. Às vezes, as mães reclamam que não tem peça pra menino. Então, olha aí, ó. Que maravilha. Ficou tortinho aqui, tá vendo? Tá sobrando zíper. Agora, é hora de corrigir. Aquele controle de qualidade que a gente faz, né? Ao longo da costura da peça. Então, fui ali, corrigi o meu zíper. Só costurei um pouquinho a mais. Ele diminuiu. E já que eu diminui o meu revel ali, né? Diminuir aquela partezinha do meu ponho da parte de baixo da peça. Eu tenho que diminuir também a ribana pra ela encaixar aqui. Você não precisa fazer isso. Porque você vai comprar um zíper do tamanho adequado. Ó, diminuir ela pra que ela encaixasse. O que eu vou fazer? Encontrar o meinho aqui. Porque eu vou encaixar ela assim, ó. Direito da peça com direito da minha ribana. Vou alfinetar exatamente o meinho aqui. E eu vou costurar ela dessa forma. Ela sobra um pouquinho mesmo aqui pra parte de cima. É a margem de costura esperado que ela sobra um pouquinho aqui. E eu não vou costurar ela só até aqui. Eu vou costurar ela um pouquinho pra cima. Vocês já vão entender melhor. E do outro lado também, mesma coisa. Ela vai sobrar um pouquinho. Então, eu vou pra máquina e vou passar uma costura prendendo aqui. Porque ela também vai ficar embutidinha. Parece contra-intuitivo de costurar isso. Mas é só impressão, assim. É fácil de costurar, sabe? Ela fica viradinha assim, mas é fácil de costurar. Dei retrocesso no início e no fim. Olha aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei que... Ó como ela fica pelo direito quando você vira. Lindo, né? Já fica embutidinha assim. Se fosse outra cor, fica muito bonito também. E olha aqui, ó. Como ele fica. Ele fica um pouquinho para cima. Mas a minha costura, ela também não foi rente aqui, ó. Ela também foi um pouquinho pra cima. Porque aqui eu dou um piquezinho em ângulo até chegar na costura. Essa costura pode ser cerca de um centímetro pra cima, tá bom? Do outro lado a mesma coisa. E faço isso dos dois lados. Porque quando eu virar isso aqui agora, todo para o direito, for arrumando isso, esse piquezinho vai permitir que eu mande tudo pra trás, ó. Tá vendo? Ele vai ser costurado assim pra fazer um ângulo perfeito. Então, faço dos dois lados. E quando eu virar aqui pro avesso, ó. Todo esse sobra, esse piquezinho, eu coloco pra cá. E aí, eu consigo passar uma costura prendendo a parte da ribana, né? Desse punho que eu fiz, junto com a parte da jaqueta. E essa ribana, ela também é menor do que a jaqueta. Você tem que ir esticando ela pra costurar, esticando ela pra costurar. Porque ela dá uma afunilada aí. Aí, na máquina, você consegue enxergar direitinho que tava sobrando. E agora, eu tô costurando. Então, eu costuro tudo isso. Não pega no bolso essa costura. Vai esticando a sua ribana, ela fica assim, ó. Tá vendo? Aqui, agora, eu vou passar uma overlock, mas ela fica assim. Perfeitinha desse lado, com o truquezinho que a gente fez. E aqui, fica sobrando. Mas eu passo overlock e ela fica bem caprichada. Vou fazer um pês-ponto ali de baixo, por todo o zíper. Isso vai me ajudar a deixar o revel bem presinho. Pês-ponto tudo por aqui. Vou por trás. Tudinho. Então, aqui, ó. Viro e continuo fazendo o meu pês-ponto. Vai ser um acabamentinho, né? Mesmo que eu fiz no bolso, eu faço aqui. Isso deixa o nosso zíper charmosérrimo. Lindo de se ver. Aqui, nessa parte do revel que tá sobrando. Lembra que eu tinha feito uma dobra? Eu dobro mais uma vez e costuro aqui nessa partezinha do ombro. Dou um pontinho aqui, só pra ele não ficar soltando. E a minha peça está pronta. Tá um pouquinho menor aqui, mas está linda de se ver. Gente, que capricho. Tô apaixonada por essa peça. E o Bernardo também amou. Quero saber o que você achou. Me diz nos comentários. Beijos. Tchau. 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 Tchau.